E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo aqui das locações do Stagefanks e eu acabei de chegar aqui pessoal, aonde foi gravada a cena do Mike aonde os garotos malvados da escola tentam jogar ele na pedreira na verdade esse parque aqui é chamado de Westside fica aqui no coração de Atlanta, é um parque renovado, são ainda construção e a pedreira na verdade não é uma pedreira gente, ela é um reservatório de água então o que acontece, o reservatório está cheio, não parece muito parecido com a época da cena mas é aqui, a gente está tentando localizar exatamente aqui onde o Mike foi jogado e a onça salvou ele, mas é aqui o parque, essa aqui é a primeira locação que eu vou mostrar para vocês bora conhecer? ó pessoal, vocês estão vendo que está tudo encertado, acho que na época eu creio que ele ia ter se jogado ele lá, jogaram ele dali vocês estão vendo aqui o reservatório até então a pedreira está bem cheia, as árvores estão imersas, pode ver e a vista lá que a gente vê do filme, do seriado é aqui ou pode ter sido de qualquer lugar, pode ter sido daquela ponta lá e a gente ter visto daquele lado lá eu não sei, mas o fato é que foi essa pedreira aqui, reservatório que foi gravada a cena onde a 11 salva o Mike de todo modo é bem bonito o parque em si também é bem bonito, acabou virando um parque aqui e está tudo cercado, qualquer lado aqui você não consegue ter acesso mais perto e é isso, essa aqui é a primeira locação que eu vou mostrar no dia, nesse vídeo de hoje e como eu prometi, a segunda locação do vídeo de hoje, gente, é as piscinas aqui que eu acho que é da terceira temporada, onde a mãe do Mike paquera o irmão da Max obrigada produção, vamos conhecer a gente, eu acho que é até o aí, vamos embora são as piscinas públicas aqui que é planta, mas eu acho que não é época, é olha aqui ó, piscinas fechadas, olha lá a gente vai na parte de trás, vocês vão ver que é igualzinho mesmo a série e é bem bacana e é bem bacana vamos ver o sabor do truque por aqui, pessoal olha o sabor do chá olha aqui pessoal olha aqui pessoal piscinas olha aqui pessoal na época do feriado tinha mais cadeiras Onde o pessoal tinha a Onde Salva Vidas, que era o irmão da Max, ficava, né? Mas olha aqui, olha que show, pessoal. Vamos ver o ângulo aqui. É muito legal, pessoal. Olha lá, exatamente aqui, ó. Ficavam as cadeiras, as espreguiçadeiras. O pessoal se divertindo na piscina. E é isso, gente. Gente, essa aqui é a segunda locação e a gente vai para a terceira locação do vídeo de hoje, ok? Gente, chegamos aqui para a terceira locação e eu acho que é uma das mais importantes de toda a série, que é o laboratório, gente. Olha aqui, inclusive, tem até um carrinho aqui, ó. E aqui, pessoal, vamos conhecer. Olha aqui, o prédio do laboratório, pessoal. Aqui é a Onze, onde a Onze nasce, né? Fica criada daquele jeito, consegue... Também tem um portal aqui. E é onde o policial também, na temporada, ele explode, né? A gente acha que ele morreu, mas ainda bem que não, né? Vem aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma universidade. Vou usar algo de cenário aqui para as três temporadas, né? E acho que na quarta também, pessoal. Bacana, né? Ó, pessoal, essa aqui é a outra parte de trás do laboratório, tá? É bem legal. Inclusive, a gente perdeu o Bob por aqui, né? Tadinho do Bob. Tadinho do Bob. Oi, gente. A gente está chegando agora, acho que na locação das mais importantes. Para mim, todas são importantes, mas eu acho que essa daí é a principal. Que é a casa do Will, que é da família Byers. E a gente vai conhecer a casa deles. Eu sei que parece que é meio difícil de ver a casa e coisa tal. Eu não sei se vai dar para parar na frente e coisa tal. Mas a gente vai tentar, ok? E aí vocês fiquem no aguardo aí, que logo, logo a gente vai chegar na casa e vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Beijos. Pessoal, a gente está se aproximando aqui na casa do Will, tá? Da família Byers. É um, assim, ó, chão batido, tá? Olha lá, gente. Já está prevendo o fundo da casa lá, ó. Olha que legal. Vocês estão vendo, ó. Tiraram a mensagem aqui que não podia... Olha aqui, ó. Está vendo lá no fundo, pessoal? Que bacana. Ó, vamos devagarinho, vamos passar. É a casa do Will, pessoal. Essa é a casa do Will. Exatamente, ó. Bye, bye! Tchau, tchau.